A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, 11 de setembro. Estamos aqui para nós meditarmos, refletirmos na palavra de Deus trazida aqui pelo livro Devocional Mesa dos Pães, da Editora Vento Sul, volume 2. Hoje nós vamos ler aqui o texto com o título Livre-se do medo. Em primeira carta, João capítulo 4, versículo 16 e 18, está escrito Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Onde há amor, não há medo. Portanto, se você sente algum tipo de medo, em algumas áreas de sua vida, falta o amor, que é a presença de Deus. Por isso, se você tem medo, em casa ou durante a convivência com sua família, ali a presença divina precisa aumentar. Se você sente medo em seu trabalho, ali Deus precisa estar mais presente. Se seus medos são internos, não chegando a serem percebidos pelos demais, seu coração deve precisar mais de Deus. Portanto, para Deus tornar-se mais presente em sua vida, em sua família e em seu trabalho, você precisa ler a Bíblia em voz alta todos os dias, colocando em prática o que está aprendendo. Assim, Deus estará com você em todo o tempo e o medo já não existirá. Deus abençoe você, lança fora o medo e tome cada vez mais parte de Deus em sua vida. Deus abençoe. Até mais. Deus fala com você.